Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o Hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera O método solo de você estar obtendo o seu crachá da AI distintivo rapaziada, é exatamente isso Solo para a galera do PS4, com amigo para a galera do Xbox One Então assim galera, é um método aí de você pegar o crachá da AI distintivo no modo diretor, tá bom? Então isso aqui é o primeiro vídeo da série hein galera, então vou trazer muita coisa de traje aí, tá bom? E eu quero usar o crachá da AI, então primeira coisa vamos buscar um lá, tá bom? Então galera, tudo que você vai ver aqui é igualzinho para o Xbox One, do mesmo jeito Chegar na parte de levar para o online vai mudar e eu vou explicar na hora, tá? Então a galera do Xbox fica triste não, segue aí o tutorial, é a mesma coisa, só vai mudar na hora de levar o traje do modo diretor para o online Tá bom? Galera, tem muita gente que fala que a ave não duplica né, vou explicar também Fica ligado aí no vídeo que eu vou explicar também porque que a ave não duplica e o que você tem que fazer para essa bendita ave duplicar, tá bom? Então eu estou deixando aqui a minha restauração em última localização, tá bom? Para a gente poder voltar aqui né, direto aqui para o... na verdade nem precisa mais também né, nem precisa mais, mas enfim, beleza Vamos lá Galera, a corrida contra o relógio que a gente vai usar está aqui esta semana, tá bom? É o desafio contra o relógio né, então se você está vendo esse vídeo em uma outra data e a localização da corrida não está aqui Não se preocupe porque toda quinta-feira ela muda, então é só você achar um novo local aonde foi parar o desafio aqui contra o relógio, tá bom? Pegue um veículo particular de vocês ou um carro de rua, vocês vão subir no seu veículo, vai em cima da corrida contra o relógio, dá uma setinha para a direita Vai iniciar ali, tá bom? Vai começar a contagem ali do serviço e tranquilamente você segura a setinha para baixo, coloca no personagem do modo história Agora solta a setinha e confirma para ir para o modo história, chegou aqui no modo história, menu de interação e vai na última opção ali, tá bom galera? Que você tem do seu menu de interação que é modo diretor, tá bom? Então essa parte é bem tranquila, ó, modo diretor, tá bom? Menu de interação, modo diretor, tá Galera, o que que acontece aqui? Por que que não duplica? Ah, vermano, que merda! Deu hotfix, deu nada fi, par de conversa, chega aqui O que que acontece aqui? Galera, quando não duplicar, o que que você tem que fazer aqui? Primeira coisa, você vai ter que ter uma ave lá do modo história, né? Que eu já falei isso em outro vídeo, pra quem não sabe, eu vou deixar o link no primeiro comentário da ave Como é um ave, um peiote de ave no modo história, beleza Você vai na primeira opção ali de atores, vai em animais, adiciona essa ave Depois você volta em atores, vai em personagens do online e adiciona o personagem que você tá fazendo No caso, tô fazendo o GTA Online 1, vou adicionar o GTA Online 1 aos favoritos, que é Y ou Triângulo, se você tiver no PS4 Beleza, quando você ir em escolher atores do favorito, galera, a primeira vez não duplica mesmo, né? Aí qual é a dica? Entra, né, direto aqui do modo diretor, entra no modo história e dá uma volta, né? Foi isso que eu mostrei no outro vídeo, não foi? Mesmo assim não duplicou, certo? Realmente, mesmo assim comigo aqui também não duplicou, tá bom? O que que eu fiz, galera? Do modo história, não duplicou, então eu voltei pro modo história Fiz um save, fechei o jogo, iniciei de novo, já fui direto pro modo história e fiz um novo save Você tem que fazer, senão vai ficar dando aquela mensagem de erro Fiz um save, né, de novo, fui pro online, fiz um save lá de paraquedas no online, lá o óculos E iniciei a corrida contra o relógio de novo e vim pro modo diretor e a ave começou a duplicar Tá bom, galera? Você tem que fazer desse jeito, tá? Senão não duplica Tá, então aqui, galera, tá em câmera lenta aqui porque eu precisava falar pra vocês Porque esse é um vídeo que eu joguei a voz por cima, tá bom? Então eu adicionei a ave ali, né? Adicionei o GTA Online, tá bom? Fiz todo o processo que eu falei e aqui já tá na parte que eu voltei e começou a duplicar, tá bom, galera? Então você tem que fazer isso, exatamente o que eu falei, eu não vou mostrar aqui, mas eu fiz isso Então quando eu voltei aqui, ó, começou a duplicar a ave, eu tava com esse problema também nessa conta, tá? Não era todas as contas, não E aí, galera, começou a duplicar a ave, então você fez esse processo todo que eu falei, vai dar certo, tá? Se não entendeu, volta o vídeo e escuta o que eu falei de novo que você vai entender Tá, então após começar a duplicar a ave, a gente aguarda de 25 a 27 minutos com o analógico travado Aí tem que ficar ali, assim, ó, com a câmera pra lá e pra cá Cada vez que você faz isso, duplica uma ave, olha lá o tanto de falcão que tem ali Então após passar esse tempo de 25 a 27 minutos Pra quem não sabe, o personagem que tá dentro do trailer ali, que você tá fazendo a parada pra pegar o crachá Vai, né, passar pra dentro da gaiola Mas primeiro você adiciona a ave, depois o GTA Online 1, tá? Se não, na hora de transferir o crachá aqui, vai dar ruim, tá? Então eu adicionei primeiro a ave, depois o GTA Online 1, tá bom? Então, galera, quando passar pra dentro, o personagem pra dentro da gaiola Espera mais uns 3 minutinhos pra ficar bem bugado, tá bom? Continua assim, ó, desse mesmo jeito Tá? Você vai ver que o personagem vai sair de dentro da gaiola, vai voltar pro trailer Mas continua com o analógico ali, né, é pra cima ou pra baixo Olha lá, já passou, voltou pra dentro do trailer Vai passar pra dentro da gaiola Então aguarda aí uns 3 minutinhos até ficar bem bugado, beleza? Passou esse tempo? Perfeito Já tá bem bugado, clica em atores, vai em praiano, tá bom? E agora começa a apertar quadrado ou X, se você tiver no Xbox One E procura um traje, qualquer traje, qualquer traje com uma dessas máscaras Qualquer traje com uma dessas máscaras Menos um traje que tenha roupa de Natal, né, galera? Roupa de Natal, luva que tem umas garras, assim Parece uma mão de um lobisomem, também não Porque esse item faz com que você não consiga ir com o traje pro online Roupas de Natal, camisa de Natal, calça de Natal, gravatinha, essas paradinhas De Natal, tá? Tudo item de Natal E a mão, com a garra, com a unha grande lá, parece uma mão de lobisomem Não vai pro online, então não adicione esse tipo de traje, tá bom? Então procura algum traje, eu dei um corte no vídeo Vou, né, mostrar um traje que eu achei aqui Eu já adicionei vários, pra falar a verdade, tá bom, galera? Todo traje que eu vi com a máscara aí, eu adicionei um 5, 6 Só pra adicionar mesmo, aí eu vejo o que é menos bugadão Eu analiso e vejo, esse aqui não vai dar ruim Ele vai pro online, tá? Então, olha aqui, ó, achei o da vovozinha Vovozinha topzeira bochechuda ali Tá bom? Essa máscara leva Aí eu olhei assim, ó, um traje bem tranquilo, né? Não, a bota vai Não tem nada de Natal, uma luvinha ali, uma camisa bugadinha com colete ali Tranquilo, então adicionei Apertei triângulo, você do Xbox aperta Y, adicionou Tá bom? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai procurar, a gente adicionou uma máscara A gente vai procurar um traje que tem o crachá da IA, o distintivo Tá bom? Com esse método aqui você também consegue passar o estetoscópio Tá bom? Mas é o mais procurado aí, que a galera mais gosta É o crachá da IA, o distintivo Tem como transferir um cinturão do paramédico aqui que eu achar? Ou um cinturão da polícia? Não, galera, não dá pra transferir esse tipo de traje Porque eu vou fazer uma transferência Eu vou achar um traje aqui que tem o crachá da IA Mas não precisa ter a máscara Tá bom? Porque eu vou transferir pra aquele primeiro traje que eu adicionei Olha aqui, ó Olha lá, ó Crachá da IA, o distintivo Tá vendo? Tá bom? Ou você adiciona os favoritos Ou nem precisa Tá? Olha lá, eu já achei aqui, ó Crachá da IA, o distintivo Nem é máscara de Natal Né? Você pode adicionar ou não Eu adicionei Agora eu vou voltar Clico em atores do favorito E clico uma seta pra cima Veja que o meu primeiro adicionado ali é a ave Se for o GT Online 1, não vai transferir Cliquei uma seta pra cima Não vai aparecer nada Mas eu sei o traje que eu quero Que é esse aqui E olha lá, ó Transferiu Daquele traje que não tinha máscara Pra um traje que tinha máscara Pronto, tô ali, ó Com o da vovó que não tinha Né? Não tinha o crachá da IA Eu transferi Galera, nesse momento aqui Nessa gravação Eu tive um problema técnico Tá? O meu computador do nada Aí bugou tudo Mano, começou a travar Tá? Mas vocês vão entender Tá bom? Mas só que não vai ser fluido Igual, né? Nas gravações normais aí Mas não vai ser assim mais a gravação Você pode ver que até no final voltou Teve um problema técnico aqui Que começou a bugar, tá? Então Você agora Clicou no traje e saiu, né? Vai aparecer aqui E agora menu de interação E clica pra É... Sair do modo diretor Aqui você vai aparecer no modo história Então aqui vai mudar Agora pra galera do Do Xbox One Por quê? A galera do Xbox One vai precisar de um amigo Então chama o amigo Ele vai lá Numa sessão de convite Lá Cria um serviço Do porco fardado Em missões competitivas Lá no lobby Ele coloca roupa Na opção de roupa Coloca posse do jogador Tá? E aí você segue ele até lá Ou ele te manda o convite Beleza? Assim que você estiver lá no lobby Vocês iniciam Aí vai aparecer um outro lobby Pra escolher a equipe Aí você vai ver Se você já vai aparecer com o traje Se você estiver lá com o traje Perfeito Ou você dá uma setinha pra direita e esquerda Lá em traje Né? Ou não Não precisa também Você só sai do serviço Na hora que você estiver saindo do serviço Você vai ver o círculo laranja Aí você já pode fechar o jogo Iniciar novamente E pronto Já vai estar com o traje Tá bom? Pro do Xbox é assim Pra galera do PS4 A gente vai apertar GTA Online É... Né? Start GTA Online Jogar GTA Online Sessão apenas de convite Tá bom galera? Tá? E aí você vai Na nuvem Você aperta o botão PS E vai no evento que tem ali Galera Não consegui mostrar Bugou tudo Travando tudo É esse evento aqui ó Né? Nessa semana Tá com esse aqui Que mostra a fotinha do Do carro de Fórmula 1 Mas toda semana mude Aí você só clica ali Você vai aguardar Clica umas duas vezes Tá? Você vai aguardar Mais uma vez Já vai aparecer Você Aguardando Vai aparecer uma tela Né? Que uma tela preta Falando que a Xbox Xbox não Live Tile Foi perdida Uma parada assim Eu não sei galera Essa mensagem aqui ó Vale ao conectar o conteúdo Da Xbox Live Light Tá bom? Pronto Confirma Vai cair pro modo história Você fecha o aplicativo Inicia de novo Vai iniciar o jogo novamente Tá bom galera? Se você fez um save no modo história Tem que fazer mais um Após você iniciar aqui de novo Tá? Porque senão toda vez que você chegar no online Vai ficar dando uma mensagem de erro Aí você faz um save no modo história E vai pro online Pronto Ele não vai bugar mais Tá? Então galera Se dando tudo certo Se o seu traje Era um traje compatível Pra chegar na sessão Você vai aparecer com ele aqui ó Aparecer com a bolsa e tudo ainda Viu até com a bolsa Galera Se você quiser Salvar essa bolsa Vai lá na loja de máscara Tá? Pula de paraquedas Aquele mesmo esquema Muita galera já sabe Eu não vou mostrar aqui Sabe por quê? Porque eu não consegui Não dava seta pra direita Nem ferrando Encontrei nova sessão Pulava de paraquedas Na parte do cabide lá Da roupa Na parte da máscara Na parte do chapéu Mano Só não dava seta pra direita Pulando de paraquedas lá Nem ferrando lá na loja Tá bom galera? Então o que eu fiz? Eu cortei o verde Já vou chegar Na loja normal Vou tirar a bolsa E vou salvar Não consegui salvar a bolsa Não sei que diabos Que aconteceu lá Eu pulava de várias formas Lá na loja de máscara Se você quiser Vai lá Você tem que pular de paraquedas Quando estiver chegando Na loja de máscara Você vai bater No balcão da máscara lá Quando você estiver levantando Já fica clicando Certo pra direita E aí se você conseguir Acessar o menu Salva o traje Pronto Você vai ver Depois quando você clicar No traje Vai aparecer a bolsa Eu não consegui Não sei que merda Que deu Esse vídeo aqui Foi foda pra gravar Tá bom? Então o que eu vou fazer galera? Vou ligar o paraquedas Aqui pra perder a bolsa Pra conseguir acessar O menu aqui do balcão E salvar o traje Com o meu crachá da IA Então fica ligado Que tem coisa boa Chegando aí de trás Pra vocês Então a minha base aqui Eu tô até pegando a minha conta Que foi resetada Vamos montar os trajezinhos de novo Então a gente vai mexer Com o Save Editor Vamos mexer com Outras coisas que não tem a ver Com o programa Com o modo diretor Com o método Dos apartamentos De trazer traje Então tem muita coisa bacana Eu espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que eu sempre respondo vocês Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Ou não esquece De deixar o like aí não Enfim Like e dá aquela compartilhada Valeu Fui Fui